Oi gente, bem-vindo ao meu canal, quanto tempo que eu não falo com vocês, gente, desculpa ter sumido, depois da Copa eu não estou skipping mais nenhum jogo, vai ter um jogo mais, vocês sabem gente que eu não estou trabalhando, então está bem difícil, situação financeira, ingresso caro, moro longe e fica meio complicado, mas hoje eu consegui estar aqui, eu não vou conseguir fazer um vlog porque eu não vou embora hoje para a Hortolândia, então para me postar na terça-feira não compensa, então eu vou gravar, se eu conseguir filmar um pouco, eu já posto para vocês no intervalo ou no final, tá bom? E quinta-feira é certeza que eu venho, então quinta-feira eu tento fazer um vlog, quinta-feira eu tento fazer uma live, eu não consigo fazer uma live com o meu celular, vocês sabem também que está cicado, e quando eu vou vir com uma amiga minha, então eu acho que eu consigo fazer do celular dela, tá bom? Não desistam de mim, não desistam do meu canal, sempre que eu puder eu vou tentar gravar alguma coisa para vocês, tá bom? Quem sabe eu agora consiga vir para mais jogos, mas está difícil, mas vou tentar, eu não sei como vai ser o próximo jogo depois, não lembro agora de cabeça mal que vai ser, depois de quinta contra o Santos, depois de quinta no Paquembu, contra o Bahia, eu não sei qual que vai ser o próximo, mas eu vou ver e se der eu apareço por aqui, tá bom? Então é isso aí, não esqueçam de se inscrever no canal, continua assistindo os vídeos, quem não assistiu os outros vídeos que eu postei antigos, vai lá e assiste, tá bom? Um beijo para vocês, a gente se fala!